Senhoras e senhores, 40 pessoas, 40 pessoas denunciaram essa coisa. Sabe qual foi a primeira defesa dele? É porque eu sou negro, eu sou gay. Esse mimimi não cola mais não, meu filho. Cola mais não. Deu nesses 20 anos, onde o PT fez isso com todo mundo. Olha, qualquer coisa, você diz, está me chamando de negro, está me chamando de gay, de lésbica, sapatão, está me chamando... Você joga que aí os brasileiros são pessoas do bem, os conservadores são do bem, não querem problema, deixa para lá, vamos embora, deixa. Amor, o guru do pinto de ouro, cola mais não, viu? Não cola mais essa história, porque eu sou negro, a minha mãe era negra, sempre foi respeitada, nunca faltou respeito com ninguém. Você se acha melhor ou pior? Eu quero entender qual é o cara aqui, porque eu sou negro. Você se acha melhor ou pior? Porque para mim você é igual. Na hora de fazer exame de sangue, praticamente o seu vai ser igual ao meu. Praticamente vai ser o meu. O valor do ingresso que eu pago é o mesmo que você paga no cinema. O estacionamento do shopping não vai me olhar, porque você é negro, porque eu sou pardo, porque eu sou moreno, porque eu sou sei lá o quê, albino. Parou, foi tudo agora. É aqui ou é lá, alguém me explica o que está acontecendo, está o bem? Então, eu fico sem entender, porque esse mimimi, não cola mais não, viu? Não cola mais não, você vai ser preso e processado. São 40 pessoas que acusam você de quê? Estupro, abuso sexual, ele prometia a cura do chuveiro. Gente jovem, de cabeça vazia, que vai na onda de um nojento desse, isso é um nojento. Isso é um nojento. Teve uma das vítimas que disse, olha, eu mandei ele parar, eu estava sangrando, ele em vez de mim salvar, pegou a camisa, tapou a minha boca, disse, não, só depois que terminar a cura. Putz, que cura é essa? A cura, né? Eu sou um negro, isso tudo é porque eu sou gay. Deixa da tua raparigagem, cabra safado. Vai cortar esse cabelo, rapaz. Ser gente, rapaz. Você é um preguiçoso, quer ganhar dinheiro fácil. 40 pessoas, 40 pessoas, 40, 40 queixas contra esse cara, por enquanto, viu? Ele está me assistindo agora, ele está me assistindo agora, ele sabe que esse discurso dele, vitimismo não cola mais não, hein? Talvez no seu Instagram, no seu Facebook, seus amigos, ninguém é isso mesmo, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a rola de ninguém, ninguém solta o ombro de ninguém, ninguém faz neto, e a conta do... Usou a boa fé do povo para dizer que tem um pinto, um pinto, um pênis que curava as pessoas. Isso é fata de uma pisa boa. Um pai de uma moça que entrou num negócio desse, sabe quem entra aí num negócio desse com ele? Cabeça vazia, não obedece, não ouve mãe nem pai. Pergunta a tua mãe se vale a pena entrar nessas coisas, rapaz. Como é que tu acredita num cabra safado desse? Num fedorento desse? Professor de filosofia, imagina o que está indo para as universidades. Estudante. Ela é estudante, né? Tu imagina. Imagina o que está indo para o mercado. Mas não vai dar tempo não. João de Deus demorou muito tempo para cair. E tu? Vai cair lindo. Ah, é porque eu sou negro. É porque eu sou bicho, eu sou gay, eu sou homossexual. Ninguém tem nada a ver com o teu rabo, rapaz. Calma, Juninho. Calma o cacete, ninguém tem nada a ver com a tua cor. O que você fez é podre, é covarde, é nojento, você abusou de pessoas inocentes que nunca estavam procurando, sabe o quê? Uma saída para um problema que você podia aconselhar. Você é inteligente, mas só para levar o povo para você sacanear, você estuprar, cabra safado, cara mais cínica. Mas a cara, quando eu olhei para a cara dele, eu disse logo, não, isso aí é de esquerda. Ele tem cara, é, não é? É. Vai, vai, vai. Isso é cara de esquerdista safado. Bom, gente, ele está catingando aqui. Esquerdista fede a cocô, a maconha. Não é? Daqui, é digital. Vamos falar de coisa boa? Vamos. Vamos. Eu estou sem retorno. Deixa eu só trocar aqui. Pode ser só um minutinho, meu pessoal aí. Deixa eu trocar aqui o retorno. Troca aqui ao vivo mesmo. Esse programa é assim mesmo, meu irmão. Vai, vai. Troca aí. Quem deixou as peles acabarem? Não é? Eu fico tão nervoso. Olha, esse negócio, eu fico tão nervoso. Não é por nada, minha senhora. É porque eu tenho filhos e filhas. Talvez você diga, estou nem aí. Eu digo, esteja aí, olhando o que seu filho e sua filha faz. É a liberdade vigiada. Se você não vê, vai lá, meu filho, termina esse negócio aí. Hein? Não estou ouvindo é nada. Alô, alô, terra. Houston? Houston? Chegou, chegou, chegou. Desaparece. Eu sei. Eu estou só me preparando aqui, tá? Obrigado, produtor. E é isso. Procure saber com quem seu filho anda. Procure saber com quem sua filha anda. Pode dizer que é mico. Mamãe, pode deixar. O filho é teu, foi a senhora que pariu. A senhora que carregou nove meses essa coisinha linda que hoje quer mandar no nariz dela. Nove meses. Seus peitos arriou, as varizes apareceram, sabe? Estria por tudo que é canto, para dar vida. Aí, quando crescer um pouquinho já, rebelde. Dois dedinhos, eu corto lá os dedinhos. Não vai fazer mais paz e amor. Pronto, vem cortar. Olha de cá. Paz e amor. Não tem mais nenhum. Não é, meu irmão. Caramba safado, maconheiro. Maconheiro, maconheiro. Maconheiro! Pânfura, pânfura. Pânfura! Te prepara, Samorãe. Te prepara, Samorãe. Aquele pulo. Vamos falar de coisa boa? Vamos!